Carruagem Real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir, é seu dia irmão, pode se alegrar, a vitória chegou pra o seu lar. Carruagem Real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir, é seu dia irmão, pode se alegrar, na mesa do rei vai se sentar. Carruagem Real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir, é seu dia irmão, pode se alegrar, a vitória chegou pra o seu lar. Saia de Lodebar, venha pra presença do rei, saia de Lodebar, chegou a sua vez. Saia de Lodebar, venha pra presença do rei, saia de Lodebar, chegou a sua vez. Chegou o dia em que o rei Davi, reuniu a todos em sua presença. Quero saber se há alguém da casa de Saúl, pra que eu possa abençoar. Ziba deve saber, responderam assim, o rei se alegrou então. Quero cumprir minhas promessas, feita a Jonatas, ser bondoso pra os seus irmãos. Mefibosete, o aleijadinho, fizeram saber onde ele morava e o rei se alegrou. E disse, vá correndo buscá-lo, o filho do meu melhor amigo é uma promessa que fiz. Então quero cumprir, tira ele de Lodebar, que em meu palácio comigo a mesa vai se sentar. Saia de Lodebar, venha pra presença do rei, saia de Lodebar, chegou a sua vez. Carruagem real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir. É seu dia, irmão, pode se alegrar, a mesa do rei vai se sentar. Carruagem real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir. É seu dia, irmão, pode se alegrar, a vitória chegou pra o seu lar. Mefibosete, o aleijadinho, fizeram saber onde ele morava e o rei se alegrou. E disse, vá correndo buscá-lo, o filho do meu melhor amigo é uma promessa que fiz. Então quero cumprir, tira ele de Lodebar, que em meu palácio comigo a mesa vai se sentar. Carruagem real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir. É seu dia, irmão, pode se alegrar, a mesa do rei vai se sentar. Carruagem real chegou aqui, foi o rei quem mandou pra te servir. É seu dia, irmão, pode se alegrar, a vitória chegou pra o seu lar. Saia de Lodebar, venha pra presença do rei, saia de Lodebar, chegou a sua vez. Saia de Lodebar, venha pra presença do rei, saia de Lodebar, chegou a sua vez. Saia de Lodebar, venha pra presença do rei, saia de Lodebar, chegou a sua vez. Saia de Lodebar, chegou a sua vez.